No tag de volta e galera, vamos pra mais um vídeo, dessa vez a gente vai ver aí o que o ex-goleiro do Grêmio, o Vitor, falou sobre o rebaixamento do Grêmio, lembrando que ele estava lá no jogo no banco de reservas de Grêmio Atlético Mineiro no final do ano passado, e ele contou um pouco aí do que que aconteceu, qual foi o sentimento dele quanto ao Grêmio ter sido rebaixado naquele jogo, no final do campeonato brasileiro. Mas antes de começar o vídeo, gurizada, eu quero lembrar pra vocês que o vídeo é patrocinado aí pelo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, cara, não baixou ainda, baixa agora, tanto pelo Android como pelo iPhone, você pode colocar a câmera aqui ó, no QR Code, ou então baixar no link que está aqui na descrição, baixa ali que vocês vão ter tabelas de campeonato de futebol, de qualquer campeonato de futebol do mundo, na palma da sua mão, vai saber de notícias, vai saber do mercado da bola, muita coisa, então, baixa aí pra vocês não ficarem. E aí de fora, beleza? Vamos lá, gurizada, pra gente acompanhar o que que foi dito pelo goleiro Victor sobre o rebaixamento do Grêmio. Porque no último jogo, né, que acabou decretando a queda do Grêmio, né, que o Grêmio acabou ganhando da gente, ali na última rodada do Brasileiro, eu estava no banco de reservas, né, eu fiz o papel de auxiliar do Cuca, porque o Cuquinha, ele tinha ficado em Belo Horizonte. E uma das melhores partidas do Grêmio, né, esse Grêmio Atlético Mineiro, meu Deus, velho, o Grêmio, cara, jogou demais, até o Douglas Costa aí fez uma baita de uma partida, esse jogo aí foi, foi brabo, eu estava lá, velho. Ontem preparando a equipe titular pra final da Copa do Brasil, nós tínhamos jogado a final da Copa do Brasil, iríamos... Lembrando, tá, os créditos vai pro João Bosco Vasco, é um jornalista que entrevistou o Victor. Enfim, só pra dar os créditos aqui para o jornalista. Iríamos jogar a final da Copa do Brasil, e o Cuca falou, Victor, vem comigo que você vai ficar comigo no banco pra me ajudar, né, fazer o papel de auxiliar ali. Se tem uma coisa que eu, um lugar que eu não queria estar naquele momento era ali, né, foi assim, foi uma sensação muito ruim, realmente uma sensação de tristeza, né, até pra comemorar os gols que a gente, né, nem comemorava os gols, assim, por respeito, por, né, tá sofrendo junto, né, é triste você ver um clube que você teve tantas alegrias, né, que você tem uma identificação tão grande, viver um momento daquele, mas, da mesma forma, eu sou profissional, né, eu não tenho responsabilidade naquilo que está acontecendo, tive que fazer o meu trabalho, mas realmente foi triste, né, de vivenciar isso de forma tão próxima, né, e o que eu pude fazer é tentar consolar os jogadores que eu conhecia, conversar com alguns, com o Mancini, que tava, que é um amigo que eu também tenho, e é até difícil você encontrar palavras pra poder confortar num momento como esse. Cara, o bizarro, o bizarro disso, o bizarro disso é que o Victor não tava jogado, o Victor não tava jogado no Grêmio nesse momento, tava no Atlético Mineiro, e sentiu o peso, né, sentiu o rebaixamento do Grêmio, coisa que alguns jogadores do Grêmio estavam assim, ó, por mais que estavam vestindo a camisa, estavam só vestindo pelo salário mesmo, cara, porque não tinham nenhuma compaixão, nenhuma empatia pelo Grêmio, não sentiram nada, o salário ia cair depois, no final do mês, e era isso, e pronto. Douglas Costa. Douglas Costa é um deles. Cara, mano, cagou pro rolê, mano, totalmente, tipo assim, o Grêmio caiu? Ah, tô nem aí, tô ganhando meu milhão, tô nem aí, é tipo isso, tá ligado? E o Victor, que jogou contra o Grêmio nessa partida, não tava jogando pelo Grêmio, sentiu o rebaixamento. Pouquíssimos jogadores do Grêmio sentiram como o Victor sentiu, como ele falou ali hoje mesmo, cara. Hoje não, né? Faz dois dias essa entrevista. Mas enfim, gurizada, deixa o like no vídeo, comenta a tua opinião sobre isso, comenta quem vocês acham que são os jogadores que honram a camisa do Grêmio hoje no time do Grêmio, porque eu sei que não são muitos, né? E eu quero saber de vocês o que vocês acham sobre isso. Beleza? Gurizada, deixa o likezão, te inscreve, já falei sobre isso, mas isso aí é pra engajar e voltar a pegar hype aí no canal, que a gente precisa que os vídeos voltem a ser recomendados pelo YouTube. Valeu, gurizada, um grande abraço, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu, falou e fui!